Na última semana o PT rompeu o contrato com o marqueteiro contratado para fazer a pré-campanha do Lula para 2022 e inclusive para desenvolver ali todo o processo até chegar no pleito eleitoral. Porém, dada toda a circunstância negativa de como algumas peças produzidas por ele foi encarada tanto por parte da militância quanto também por pessoas do meio ali que estavam reclamando da maneira que as peças estavam sendo divulgadas e as mobilizações também que não eram vistas da maneira correta e as novas maneiras de se fazer política com as novas tecnologias na última semana Augusto Fonseca foi retirado da frente do marketing do PT. E já tem outro nome apontado ali, eu vou trazer para vocês vou trazer também outros motivos que seriam supostos ali responsáveis pela saída do Augusto e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que se puder colaborar com o nosso trabalho, você já sabe como é que faz basta ser membro do canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou você pode ir na descrição do vídeo, clicar no link do Apoia-se que a partir de R$ 5, você já pode colaborar com o nosso trabalho. Caso queira colaborar de outra maneira, basta colaborar com o nosso Pix que é esse aqui, o historiadoroficial.gmail.com Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que sempre ajudou a gente aqui no canal amanhã, por volta das 3h50 da manhã estou fazendo uma viagem para outro estado e essa viagem me foi feita um convite muito em cima da hora mas ela só foi possível por causa da ajuda de vocês e por isso que é tão importante a gente ter a ajuda de vocês aqui como membros ou apoiadores do canal também. Fiquem ligados que amanhã, no primeiro vídeo do dia vocês vão saber para onde eu fui e o que é que eu fui fazer lá aonde eu fui. Aqui a gente vai falar hoje sobre essa situação que envolveu ali uma certa crise interna na parte da comunicação do PT já que o ex-agora marqueteiro do PT contratado para 2022 ficou pouco mais de dois meses à frente da campanha ou da pré-campanha, melhor dizendo, do Lula para 2022 foi retirado do cargo. Ele era ligado ao ex-ministro do governo Lula Franklin Martins e a gente sabe que aparentemente existe uma falta de entendimento entre alas do PT responsáveis pela comunicação do ex-presidente Lula. É uma crítica constante tanto minha quanto de outras pessoas que atuam aqui na internet que a gente precisa utilizar todas as ferramentas que hoje a tecnologia e o mundo digital permite. E aparentemente a esquerda ficou em um cenário muito analógico. Eu até critiquei aqui, por exemplo, o surgimento do Lula verso que eu expliquei como é que um universo que se tem ali redes sociais em todos os telefones inclusive alguns telefones já vem com a rede social instalada se abre um site se bota conteúdo para baixar sendo que aquilo ali poderia estar tudo relacionado já à rede social e quem utiliza as redes sociais compartilhava aquele conteúdo isso gerava engajamento no algoritmo e a gente começaria a ocupar lugar de destaque ali nessas informações divulgadas através das redes sociais. Pois bem, segundo a informação pública do PT o rompimento do contrato se deu porque os valores pedidos pela MPB que era a empresa do Augusto era superior àquilo que o partido poderia pagar. Os valores apresentados, segundo informações é entre 40 e 45 milhões de reais acima daquilo que o partido estaria hoje disposto a gastar e do que o partido teria para gastar. Por conta disso, rompeu-se esse contrato e vale lembrar que o próprio Augusto já comentou com pessoas próximas que é mentira e eu também não acredito que esse tenha sido o motivo e eu acredito que o motivo tenha sido realmente as peças mal elaboradas com todo o respeito ao trabalho dele que é muito bom ele já fez campanhas muito boas no passado inclusive uma campanha que eu elogio aqui com frequência que foi a campanha do Ciro Gomes em 2018 e esteve na mão do Augusto Fonseca ele também teve no segundo turno da campanha do Aécio Neves e teve também na campanha do Aloysio Mercadante quando ele foi candidato ao governo de São Paulo. Quem está sendo apontado agora para ocupar esse cargo de marqueteiro do PT agora para a eleição de 2022 é Sidonio Palmeira que foi responsável tanto pela campanha de marketing do Jax Wagner eleito governador da Bahia onde se teve um resultado surpreendente as pesquisas mostrava que o Jax Wagner nem iria para o segundo turno o que aconteceu foi um resultado oposto ele não só venceu a eleição como venceu a eleição no primeiro turno ele também foi responsável por coordenar a parte de marketing da campanha do Rui Costa que também foi vitoriosa na Bahia em 2018 e está sendo chamado aí para compor essa equipe do marketing do ex-presidente Lula recentemente até viralizou já na internet aquela imagem do Lula colocando a Juliette que seria de certo modo o contato do ex-presidente Lula com esse novo mundo de certo modo desse novo mundo jovem já que parte dessa geração tem ódio pelo PT por correspondência como eu costumo dizer aqui porque muitos não entendem como é que foi a questão do governo do Lula como é que foi a questão do governo da Dilma não entende os avanços que a gente teve o enfrentamento à corrupção mesmo quando a corrupção teve por exemplo tanto na gestão do um que foi o Lula quanto na gestão da outra que foi a Dilma e se teve ali investigação punição para quem estava envolvido em qualquer tipo de escândalo de corrupção independente do partido que ele fizesse parte não é como hoje que o presidente perdoa ali os brothers que cometem crime não é como hoje que o presidente coloca tudo sob sigilo para evitar ser preso não é como hoje que o presidente tirava um delegado outro delegado outro delegado outro delegado outro delegado para poder impedir que os seus aliados fossem presos por exemplo e aquela imagem é muito importante porque já mostra de certo modo uma conexão do Lula com os jovens e eu fiquei feliz em ver uma postagem que o Lula fez no Twitter em relação também a foto dele com a Juliette que ele comunicou que nos próximos dias também terá pelo menos a informação que foi publicada no perfil oficial desse presidente Lula que nos próximos dias o Lula vai ter também conta no TikTok e no Quai e isso é uma coisa que a gente tem comentado aqui há muito tempo a presença do ex-presidente Lula a presença de outras figuras ligadas à esquerda precisa estar massivamente também ligada às redes sociais a gente sabe a força que as esquerdas têm em movimentos de rua até porque as esquerdas têm muita força dentro de fábricas movimentos sindicais associações mas com as dinâmicas das novas tecnologias a gente precisa também ocupar esse espaço virtual mas a gente precisa começar essa corrida o quanto antes porque a gente quando eu falo a gente somos nós da esquerda estamos atrasados pelo menos uns 10 anos em relação à extrema direita que tem vários perfis muito grandes e que a gente vai precisar tentar combater agora em 2022 com informação de qualidade como sempre e com a massificação dos conteúdos que podem agora ser divulgados nas redes sociais e que pode ter aquilo que a gente chama nas redes sociais de um impulsionamento natural que quando o vídeo é feito ali fechadinho bem organizadinho que a dinâmica do vídeo interessa tanto o público que o próprio público vai compartilhando esse vídeo pra você que ficou aqui até agora muito obrigado por apoiar o nosso canal eu vou estar viajando pra São Paulo só posso dizer isso até agora e amanhã de manhã eu digo pra vocês o nosso vídeo de amanhã de manhã pra onde é que eu vou pra São Paulo o que é que eu vou fazer lá se tem a ver com o PT se tem a ver com o Lula se não tem a ver se é viagem de trabalho se é viagem de passeio já adianto que não é passeio foi um convite feito em cima da hora pra eu participar de algumas coisas em São Paulo e que só foi possível volto a dizer por causa de vocês e ainda bem que esse convite veio nessa semana passada porque se viesse na semana anterior como vocês sabem a gente não conseguiria de hipótese alguma participar desse evento participar dessa viagem participar da divulgação do nosso trabalho lá fora eu também estou pensando em fazer um encontro lá em São Paulo mas não vou dar muito detalhe aqui nesse vídeo agora não mas enfim vamos ver agora quais serão os novos rumos que o Partido dos Trabalhadores vai tomar em relação ao seu marketing e sinceramente eu torço pra que o marqueteiro que estiver chegando aí entenda as dinâmicas das redes sociais pare de querer falar meramente com o convertido comece a gerar as redes sociais produzir conteúdo pro Lula pro Haddad de forma mais ativa nas redes e pra outras figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores e seguir ali as estratégias que foi muito bem implantada ou melhor que foram muito bem implantadas pelo Guilherme Boulos em 2020 comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo todo dessa situação aí do ex-marketeiro do PT que já deixou o PT sobre o Sidonio Palmeiro o que é que você acha e sobre o que você acha também que eu vou fazer em São Paulo passada essas informações pra vocês como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro amém amém 까 Vamos lá.